Da Ponte Preta, que se reapresentou ontem e fez um jogo treino. Os jogadores reservas enfrentaram São Caetano no CT do Jardim Olímpico e perderam por 3 a 2. Mas o mais importante mesmo é aproveitar essa semana livre para ajustar o time que ainda faz uma campanha instável no Brasileirão. A reapresentação da Ponte Preta começou com muita conversa. E adivinha qual o assunto para tanta falação? Fizemos uma má partida, acho que é a cobrança válida do professor. Ele é um cara muito experiente, já foi atleta, conhece muito bem qualquer tipo de situação. Então não posso revelar o que foi dito ali, mas ele foi muito bem na situação. Depois, os titulares seguiram para a recuperação muscular e os reservas receberam São Caetano para um jogo treino. Foi só o início de uma semana cheia de treinamentos e ajustes. Até porque, depois da virada que a macaca sofreu no final de semana, são muitos ajustes a serem feitos. Estávamos, no meu modo de vista, bem no jogo. Fizemos um gol, tivemos o primeiro tempo controlado. A partir do momento que a gente tomou o gol, veio aquele peso de novo, né? Será que vai acontecer de novo? Acabou acontecendo um gol atrás do outro, rápido, e a gente ficou um pouco sem força para reagir. Com a derrota para o Atlético Goianiense no Nabizão, o aproveitamento da Ponte Preta como mandante em 2018 caiu para 35%. Além de não ter conquistado nenhum ponto em casa no Brasileirão da Série B, no Paulistão da Série A1, a macaca ficou a primeira fase inteira sem vencer no Majestoso. Temos jogado, acho que melhor também fora de casa, porque a gente tem uma postura boa defensiva, né? Às vezes em casa a gente tem que propor o jogo, está sentindo um pouco de dificuldade quanto a isso. Mas ainda bem que tem a semana cheia para corrigir os erros e preparar para a próxima partida. A boa notícia é que o próximo jogo da Ponte Preta é fora de casa, onde o aproveitamento do time tem sido bem melhor. Mas a má notícia é que Oirinho ainda não treinou nem com os titulares, nem com os reservas. Ele e o Felipe Cardoso só deram uma corridinha em volta do campo. O zagueiro Reinaldo também ocupa uma vaga no departamento médico. O Zagueiro Reinaldo também ocupa uma vaga no meio do campo.